Taesa, a empresa fica um período curto sem anunciar dividendos e eu já começo a receber algumas perguntas. Bombeiro, quando a Taesa irá anunciar dividendos novamente? Dividendos é bom? Sim. E vicia, a empresa fica um período curto e o investidor já começa a se perguntar quando a empresa irá anunciar novamente. Isso é absolutamente normal, pois quando você se torna um investidor de longo prazo com foco em dividendos, o dividendo se torna o oxigênio da sua carteira de longo prazo. E sabendo disso, vamos falar dos dividendos da Taesa. E lembrando que aqui tem um ponto muito importante. No longo prazo, com a mesma empresa, é possível ter um resultado ruim, um resultado mediano e um bom resultado no longo prazo. E aí, qual ação comprar? Final 3, final 4 ou até mesmo a final 11? Vou te trazer tudo isso nesse vídeo. Dividendo o inteligente ou o preditivo da Taesa. A primeira coisa que vamos analisar de forma rápida é como a empresa ganha dinheiro. Isso é fundamental. Se você está comprando qualquer empresa que seja, você precisa saber como ela ganha dinheiro. E a Taesa é uma transmissora de energia pura. Sabe aquelas grandes torres de energia que possui principalmente em rodovias? É com isso que a Taesa ganha dinheiro. E confesso a você, ela ganha muito, mas muito dinheiro. E atualmente ela possui 43 concessões ao longo de todas as regiões do Brasil. Concessões de longo prazo até porque são contratos de aproximadamente 30 anos. Ela está presente em 18 estados e no Distrito Federal, com mais de 15 mil quilômetros de vinha de transmissão, sendo 13,8 em operação e 1,3 mil em construção. E mesmo com algumas mudanças e um cenário desafiador, a Taesa está presente em quase todas as vistas de boas pagadoras de dividendos, de empresas que têm potencial de pagar bons dividendos no futuro, 2024, 2025. E o passado nos diz muito sobre o futuro. E o passado da Taesa, com certeza, é um passado brilhante. Fica evidente que a empresa possui uma média de dois dígitos. Aqui está o yield atual. Dividend yield nada mais é que os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual. Isso é curto prazo. Analisando o longo prazo, fica evidente que a empresa tem no DNA pagar bons dividendos. E como a gente analisa isso? Buscando empresas com uma média acima de 6%. Se você encontrar uma empresa com uma média histórica acima de 6%, é um indício, um indicativo que você está diante de uma boa pagadora de dividendos. E a Taesa possui uma média de 10,8, quase o dobro do que consideramos o ideal. E por esse motivo, ela é considerada uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Eu te convido a procurar empresas com uma média histórica de dois dígitos. Você irá achar poucas. Retire as empresas de commodity, que em alguns anos ficam sem pagar rendimentos, e em alguns outros dão aquela porrada de 20%, 30%, 40%, 50%. Pegue uma empresa que paga dividendos de forma consistente ao longo do tempo, com uma média de dois dígitos, e com certeza você irá achar poucas. E a Taesa é uma delas. Mesmo com a mudança de política, ela ainda sim tem o potencial de pagar bons dividendos. Fizemos uma projeção, vou deixar passando aqui, utilizando o payout de 75%, que é a proposta para 2024, 75% do lucro líquido regulatório. A partir de 2025, 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Ela pagava dividendos com base no lucro líquido IFRS, que é um padrão de contabilidade internacional. Isso trazia uma grande volatilidade nos seus rendimentos. Agora ele passará a ser pago com base no lucro líquido regulatório, e isso irá trazer uma grande previsibilidade. Vamos ter uma queda no curto prazo? Sim, não espere 15%, 16%, 14% como ela pagava no passado. Mas hoje, pensar em 10%, 9% é totalmente possível. E agora vamos entrar no dividendo inteligente, e quando esperar um novo anúncio baseado no histórico da empresa. Dividendo inteligente, dividendo preditivo. A mesma estratégia, só nomes diferentes. Para chegar a essa estratégia, analisamos o histórico de dividendos. De no mínimo, os últimos 5 anos, para chegarmos aos meses com maior previsibilidade. A Taesa, em média, anuncia dividendos 3 vezes ao ano. Em alguns anos, a empresa anuncia 4 rendimentos, porém, a média é 3 anúncios. E esses dividendos ocorrem com grande previsibilidade no mês de janeiro, maio, agosto e novembro. Está filtrado aqui pelo mês 1, e 2023, 2024, a empresa não falhou. Mês de agosto, vamos filtrar aqui, e de 2019 a 2024, a empresa não falhou. Uma das maiores previsibilidades da Taesa. Ela não falha em enunciar dividendos no mês de maio. Próximo rendimento que estamos de olho, o mês 8, é um mês muito previsível. Nos últimos 5 anos, se pegarmos de 2019 a 2023, a empresa só falhou em enunciar dividendos com a data como mês de agosto, em 2021. Posteriormente, voltamos os nossos olhos para o mês de novembro, outro mês com muita previsibilidade. De 2019 a 2023, ela só falhou em 2021. E por esse motivo, consideramos uma empresa muito previsível, e aguardamos, de acordo com essa estratégia, novos anúncios no mês de agosto e novembro. Lembrando que dividendo inteligente não é garantia de dividendo futuro. Até porque dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Essa é apenas uma estratégia para te ajudar na tomada de decisão. Com essa mudança de política de dividendos, pode ter um cenário de incerteza? Sim, só que não foi divulgado que a frequência de anúncios irá diminuir. E por isso, continuamos com o dividendo inteligente. E é óbvio que você quer saber se a empresa está cara ou barata. Se ela é uma excelente pagadora de dividendos, nada melhor do que utilizar métodos de precificação, de preço teto, com base nos dividendos. Então, vamos aplicar alguns métodos na Taesa, e você irá saber se possuímos ou não margem de segurança na cotação atual. Qual será o preço justo? Model de Gordon. Eu vou te trazer isso na prática. E vamos iniciar pelo dividendo projetivo para 2024. Com essa projeção, vamos utilizar um método para chegar ao preço teto do ativo. O preço teto é o preço limite para receber determinado yield. Aqui, vamos utilizar 6%. Posteriormente, vamos pegar essa projeção e calcular o preço justo do ativo com o modelo de Gordon. Lembrando, preço teto é o preço máximo que você irá pagar no ativo. Agora, o modelo de Gordon te dará, nos dará o preço justo do ativo. Vamos calcular um crescimento dos dividendos na perpetuidade e trazer a valor presente chegando ao preço justo do ativo. Vamos iniciar pela ação final 3 e final 4, já que ambas as ações pagam o mesmo valor em rendimento. Para fazer a projeção, precisamos do lucro que a empresa obteve em 2023, que foi de 1 bilhão e 93 milhões. E agora, vamos lançar o crescimento estimado. Quanto você estima que os lucros da Thaís irão crescer para 2024? 5%, 6%, 10%? Eu estimo aqui um crescimento sendo muito conservador de 2% acima da inflação acumulada de 2023. Vamos aplicar aqui 6,62. Vamos chegar ao lucro projetivo. E agora, precisamos da quantidade de ações em circulação. Até porque a empresa distribui um valor em rendimentos e esse valor é dividido pela quantidade de ações em circulação com base no payout. E o payout para 2024? Já vamos aplicar a mudança 75% do lucro líquido regulatório. Estamos chegando aqui a um dividendo projetivo de 0,85 centavos em ambas as ações. Lembrando novamente, ação final 3 e final 4 pagam o mesmo valor. Na cotação que eu gravo esse vídeo, estamos com um yield projetado de 7,49% na ação final 3 e 7,4% na ação final 4. E agora, vamos lançar um yield estimado para calcular o preço teto do ativo. Quanto você estima receber? 6%, 7%, 8%, 9%, 10%? De acordo com essa estimativa, você chegará ao preço teto. E eu vou deixar o link dessa planilha aqui na descrição. E caso você queira fazer alterações de crescimento estimado dos lucros, de yield estimado, com certeza você chegará ao preço teto de acordo com as suas premissas. Vamos utilizar aqui 6% de yield estimado. Preço teto na ação final 3, R$14,10. E preço teto na ação final 4, R$14,10. Já que ambas as ações pagam o mesmo valor, a diferença ficará na margem de segurança. R$24,8 na ação final 3 e R$23,3 na ação final 3. Para o cálculo da ação final 11, o que a gente irá fazer? Lançar o mesmo lucro, o mesmo crescimento estimado. Vamos fazer um ajuste na quantidade de ações. Quando você compra uma ação final 11, você está levando uma ação final 3 e duas ações final 4. E o dividendo da ação final 11, nada mais é que a soma desse pacote de ações. Ou seja, 85 vezes 3. Com os números arredondados, vamos chegar aqui a um dividendo projetivo de R$2,54 por ação, um yield projetivo de 7,43%. Com o yield estimado de 6%, preço teto R$42,29, uma margem de segurança de 23,7%. E agora vamos pegar esse dividendo projetivo e calcular o preço justo do ativo com o modelo de Gordon, já que esse preço teto não é evaluation, é o preço máximo que você irá pagar para alcançar um yield estimado de acordo com essa projeção. Vamos lançar aqui o código das três ações, o dividendo projetivo, e agora vamos utilizar um crescimento desses dividendos na perpetuidade. Vamos utilizar aqui sendo conservador um crescimento de 5%. Lembra da tabela que eu mostrei no início do vídeo, da Taesa? Utilizar 5% de crescimento na perpetuidade é muito pé no chão, até porque ela vem apresentando um crescimento muito superior a esses 5%. E agora precisamos do custo de capital. Vamos utilizar aqui o título do Tesouro Direto de Longo Prazo, que está entregando IPCA, mais o cupom. Esse será o nosso custo de capital. IPCA acumulado está em 3,93. E o que seria o custo de capital? É a taxa mínima de retorno que a gente irá exigir. Ao colocar o seu capital, o seu dinheiro em risco, é exigido um retorno acima dos títulos públicos, que são os ativos de menor risco. E o título público de longo prazo, o Tesouro IPCA 2045, está entregando o IPCA, que a gente já utilizou, mais 6,42%. Esse é o nosso custo de capital. Iremos calcular o nosso preço justo com base nesse custo de capital. Ao lançar esse cupom de 6,42, temos um preço justo na ação final 3 de 16,68. Esse preço justo será o mesmo na ação final 4, já que ambas as ações pagam o mesmo valor em rendimento. Preço justo 16,68, só que a margem de segurança está diferente. 47,76, final 4, 45,95. Crescimento dos dividendos na perpetuidade, trazendo a valor presente com o nosso custo de capital. IPCA mais o cupom de 6,42. Temos o preço justo na ação final 11 de 49,85, margem de segurança de 45,93%. E é óbvio que você quer saber qual ação comprar. final 3, final 4 ou até mesmo ação final 11. Com uma simulação, eu vou te mostrar no momento atual qual ação da Thaís está pagando o melhor rendimento. Sempre vale lembrar antes de iniciar a composição da ação final 11. Uma ação final 3 e duas ações final 4. Quando você compra uma ação final 11, você está levando esse pacote de ações. Final 3 e final 4 pagam o mesmo valor e o dividendo da ação final 11. A soma desse pacote de ações aqui vamos utilizar os rendimentos que elas pagaram nos últimos 12 meses. O quanto precisaremos ter investido com base nesse rendimento para alcançar R$ 1.000? Na cotação atual, precisaremos de R$ 9,121,19 para alcançar R$ 1.000 de dividendos. Agora você irá perceber que para alcançar os mesmos R$ 1.000 na ação final 4, precisaremos, é óbvio, da mesma quantidade de ações. Só que o valor investido está em R$ 9,225,18 para alcançar R$ 1.000. Aqui estamos arredondando os valores. Já na ação final 11, precisaremos de 269 ações, R$ 9,185 mil de dividendos. Bom, Meiro, qual ação paga o melhor dividend yield? É isso que eu quero saber. No momento atual, ação final 3. Não temos nenhuma dúvida, pois o yield está em R$ 10,97. A diferença entre o maior e o menor yield está em 0,13, que é a ação final 4. Uma diferença muito expressiva. E ficará dessa forma. Vamos utilizar a mesma cotação que eu estou gravando esse vídeo. Os dividendos dos últimos 12 meses, R$ 1,23. Com o valor investido da ação final 4, R$ 9,225,18. Jogando na ação final 3, a quantidade de ações adquiridas será muito superior. Arredondando aqui, estamos adquirindo 10 ações a mais. Isso faz total sentido, até porque o dividendo é pago pela quantidade de ações. E se você, com o mesmo valor investido, comprar uma maior quantidade de ações, o seu dividendo será potencializado no longo prazo e fica visível. Com esse valor, receberíamos R$ 1.000. Jogando na ação final 3, receberíamos R$ 1.012,40. Um valor muito superior. Parece pouco. Agora, imagine essa diferença por um longo período de tempo. 5, 10, 15, 20 anos. Com certeza, virará uma diferença monstruosa. E quanto mais sobe o valor investido, mais essa diferença fica visível. Vamos utilizar aqui R$ 24.000 de dividendos. Para alcançar R$ 24.000, de acordo com os dividendos dos últimos 12 meses, precisaríamos de R$ 218.000 na ação final 3 e de R$ 221.000 na ação final 4. Jogando esse valor na ação final 3, com R$ 221.000, percebam que a diferença ficará mais visível. Estamos falando aqui de R$ 297,61. E é dessa forma que você potencializa os dividendos no longo prazo com essas distorções de preço, essas oportunidades que o senhor mercado nos oferece. a ação final 11 é de maior liquidez. Só que o pequeno investidor consegue entrar e sair comprar tranquilamente a ação final 4 e a ação final 3. Pode ficar tranquilo. Essa liquidez de cerca de R$ 1,3,2 milhões por dia irá te atender super bem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Nosso canal está quase chegando a marca de 100 mil inscritos e com a sua ajuda com certeza chegaremos lá antes do final desse ano. Um abraço a todos e bons investimentos.